Lembrado do meu rincão Pagem de perlão, canção no russar Mortei, voltou, guitarrista Aspirando na canção A letra do musicista A força da garganta Jornar ao cantor Alça asas da garganta Mostrando seu valor Alça asas da garganta Mostrando seu valor Já cai, já cai, já cai a garganta A letra do musicista A letra do musicista Que violão galopeia Com passos Por nossos ancestrais A letra do musicista Exaltando a história A letra do musicista Que violão galopeia Com passos Dos bastos ancestrais Já cai, já cai a garganta Que violão galopeia A letra do musicista A letra do musicista Com passos Com passos Do musicista Com passos O tempo e passagens musicadas com verdades, desplando esperanças, musicadas com verdades. Gagai, gaga, ganteia, frances musicais, tomam uma boteia, copados com os nossos ancestrais. Gagai, gaga, ganteia, frances musicais, que eu não galopeia, copados com os nossos ancestrais. Gagai, gaga, ganteia. Legenda por Sônia Ruberti